Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Locked Genaro Included na nossa base dos apertados, porém produtivos, e o foguete foi e não voltou ainda. Estou praticamente na sequência do episódio passado, não pulei ciclo nenhum, está em 12% ainda, mas eu dei reload no jogo, e aí o que aconteceu? Acabou, a estação de lançamento aqui ficou inundada. Como é que eu posso resolver isso? Coloco alguns blocos permeáveis aqui dentro e vou passar até aqui. Pronto, isso vai resolver o meu problema. Isso aqui vai fazer com que o hidrogênio entre aqui na parte de baixo também. Bom, vamos lá, eu preciso trazer material para cá. Acho que essa escada ficou no lugar errado, acho que essa escada correta dela é aqui. Olha lá, o hidrogênio descendo. Boa! O problema é que jogar material mais quente aqui dentro, o hidrogênio acaba voltando de novo para o estado inicial, né? Que ele estava, que era o gasoso, né? Mas vamos ver o que vai dar ali. Ó, estão construindo aqui já. Eu tenho que desconstruir esta escada e esta escada, para continuar a minha subida aqui. Vamos lá, o próximo aqui é o tanque de oxidante líquido, certo? Vamos construir esse foguete aqui o mais rápido possível nesse episódio aqui, vamos ver se a gente consegue. E esse cano aqui é o cano que vai trazer o oxigênio líquido. Então esse cano aqui eu vou trocar ele para obsidiana que não vai derreter com foguete. Então esse cano ele vai entrar por aqui, vai passar por aqui e vai voltar para cá. Vai encaixar aqui, né? Uma ponte, claro. Porque senão o oxigênio que vai tentar retornar por aqui ele vai voltar para trás, né? Beleza, a primeira parte está feita, só que eu preciso chegar até o outro lado. Então faltou escada aqui também. Beleza, e essa escada aqui depois eu vou deletando onde precisa deletar. Então o próximo agora é o tanque de combustível líquido, que aqui já começa a entrar depois o hidrogênio líquido, né? Que já está aqui no esquema aqui. Provavelmente quando eu começar a entrar aqui, começar a construir coisas aqui, vai ficar tudo gás aqui de novo, mas eu preciso fazer, né? Não tem jeito. Vamos lá, então vamos começar. Eu vou usar o meu material que tem o menor calor específico possível, para alterar menos a temperatura possível, que no caso é a amálgama de ouro, né? Vou colocar essa bomba onde? Aqui. Ó, já fez um tanque, vamos fazer mais um. Ok. Agora, como é que está a minha pesquisa aqui do estelar? Pesquisa aqui, beleza. Depois disso aqui, eu preciso de um... De uma válvula, para controlar a saída. Ih, rapaz, deu ruim aqui esse monte de cano. Peraí que eu vou precisar mudar aqui. Passar esse cano. Dá para passar por baixo? Se ele passar por aqui... Eu consigo trazer ele para cá. Acho que é a melhor opção. Trazer esse cano para cá. Já meto a ponte aqui. Que aí a ponte vai puxar a prioridade, né? Aquele padrãozinho de sempre, né? Aí aqui vai ter uma ponte dupla. Isso aqui vai vir por aqui. Isso aqui vai vir por aqui. E isso aqui vai vir aqui. Então, eu preciso de uma ponte aqui. Preciso de uma ponte aqui. Preciso de uma ponte longa aqui. Com isso, eu posso tirar esse cano aqui agora. Anselho esse... Quanto menos cano estiver passando aqui por cima, melhor para mim. Então, esse cano aqui, no caso, não existe mais, né? Ok. Mas eu não consigo chegar aqui. Não consigo. Só que eu acho que vai evaporar tudo o meu hidrogênio. Quer ver? Olha lá. Menos 249. Menos 249.7. Vai evaporar. Essa rocha ígnea que ficou aqui dentro aqui, ó. Ela está a 80 graus. Vai evaporar. Não tem jeito. Também não tem o que fazer. Beleza. Aqui vai... O cano sai aqui. Depois ele vem para cá. Eu tenho que ter o retorno para cá, para dentro, né? Então, esse cano aqui é melhor que venha por aqui. Isso aqui não precisa tirar. Opa. Aqui é obsidiana, porque senão vai derreter na hora que o foguete for lançado. Isso vai subir aqui. Assim. Eu acho que eles não conseguem construir esse meio aqui, ó. Então, acho que eu tenho que pôr uma ponte aqui, que aí facilita tudo. Então, a ponte de obsidiana aqui é o contrário, né? Aqui é a saída. E aqui é a entrada. Aí. Acho que assim fica da hora. E agora aqui abastecer o terceiro foguete. Isso sobe aqui. Isso vem para cá, que vai ter uma ponte. Volta para cá. E daqui para lá pode ser rocha ígnea de novo. Opa. Aqui é uma ponte dupla. E vai fazer isto. Isto. E vai retornar para cá, para dentro. Aí, pronto. Apertado, mas deu, né? Ó. Cento e noventa e poucos quilos de hidrogênio aqui, ó. Tá. Cadê? Como é que tá a configuração disto aqui? Eu tenho que colocar no mínimo de novo para voltar a virar líquido aqui. Ó lá. Tá vendo? Evaporou tudo de novo. Certo. Vai passar por aqui. Eles vão alcançar este bloco aqui não, né? Eles não vão alcançar este bloco aqui. Para alcançar este bloco, acho que eu tenho um despronto para mim este aqui. Aí, pronto. Temperatura aqui dentro, 185 graus. Beleza. Olha lá. Começou, já voltou a virar líquido de novo. Tá vendo? É rapidinho. Enquanto você muda a temperatura aqui do esfriador aquático, a coisa acontece. Onde tá meu foguete? 46%. O que eu preciso aqui agora? Eu preciso que construa a parte do oxigênio líquido rápido. Construção. Ele é puxado por aqui. Sobe aqui. Entra aqui. Passa por aqui por dentro e volta por aqui. Então é esticando aqui. E aqui. Enquanto não finalizar ali, eu não posso fazer o retorno aqui. E aí, eles conseguem construir a ponte daqui, ó. E aí, conseguem fazer. Eles não conseguiriam fazer o meio. Deixa eu ver se tá certo agora esse cano aqui para eu começar a encher o oxidante aqui. Eu vou encher tudo, né? 100%. Então ele vai entrar aqui, vai carregar aqui e vai voltar por aqui. Beleza. O que que falta aqui? Falta desconstruir esse cano e construir de novo. Só o cano, gente. Só o cano. A topeira dá com o pau ali, né? Ninguém vai construir? Meu Deus, que base apertada. Aí, pronto. Agora tá pronto aqui. É esse cano mesmo, Marcelo? É, né? Porque esse aqui é o retorno. Tá certo, é isso mesmo. Então vamos começar a encher esse tanque aqui. Mesmo que ainda não tenha automação para desligar. Como é que eu vou fazer isso? É, não vou fazer porque derreteu o meu sensor aqui. Meu alavanca, né? Acho que eu não fiz de tungsteno. Ela derreteu. Assim que eu vou fazer. Ligando lá, ele vai começar a puxar para cá. Deixa eu construir aqui para voltar a alimentar ali. Eu não alcanço aqui dentro. Como é que eu vou fazer para alcançar lá? Vou ter que tirar esse cloro daqui, infelizmente. Não queria, mas vou ter que tirar. Ó, aqui dentro eles conseguem construir tudo, mas aqui está inacessível, né? Vou construir esse bloco aqui. Aí eu posso remover esse e eles conseguem passar por ali por baixo. Porque se eu tirar esse aqui eu perco... Eu perco a pressurização aqui, né? Então, vamos lá. Nice. Estou aqui. Alguém deve estar vindo já para cá. Ah, ele já vai me desculpar. Beleza, agora eu tenho acesso a essa parte aqui. Esse cano já está construído, né? Então, esse cano aqui já está construído. Vocês vão ver que eu construí aqui agora. Faltou alguma coisa aqui. Prioridade é daqui, ó. Não é daqui. Essa água aqui tem que ficar o máximo possível lá embaixo. Ah, faltou aqui. Estou cego. Por isso que a água não está indo até a outra ponte. Ó, já começou a puxar o oxigênio líquido aqui, ó. Está vendo? Um quilo por bloco, ó. Tranquilo. Ele não vai quebrar o cano. Vai chegar tranquilo até lá. E agora vamos fazer essa automação de retorno. Mas antes, deixa eu pôr essa ponte aqui antes que eu esqueça. Essa ponte vai aqui. Certo? Aqui vai uma ponte também. De obsidiana para não derreter. Beleza. Aqui ele consegue construir tudo. Os canos aqui são feitos de obsidiana, tá? Na parte do foguete é por causa do ponto de fusão, tá? Não tem nada a ver com o calor específico, nem com condutividade térmica, nem nada, tá? É só o ponto de fusão. A obsidiana, ela tem um ponto de fusão de 2.726 graus, tá? A rocha ígnea, ela tem um ponto de fusão de 1.800 e... 1.409, desculpa. 1.409, 1.800 e pouco é a... É a cerâmica. Bom, vamos lá. Mesma automação do lado de lá. Um sensor de líquido aqui, pra identificar quando deu ruim, né? Quando passou direto o oxigênio líquido. Vamos lá, meu povo. Tem que prestar atenção na automação. Automação é importante. Ó, sensor de elemento de cano. Ele vai aqui. De tungstênio, de preferência. E eu preciso do sensor aqui no chão pra identificar o vapor, né? Desmonto aqui. Tem que identificar o vapor aqui. Aqui eu tenho que fazer uma automação de novo. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. É a mesma coisa. Memória alternada, ligo os dois, mesma coisa. Eu falo memória alternada, mas eles mudaram o nome pra memória disparada, tá? É que antes era memória alternada. Assim? É assim. Assim. Memória aqui. Puxa o cabo aqui de tungstênio também. O reset liga na saída. Aqui liga no sensor que vai identificar o vapor. E aqui pode ser até aqui de tungstênio e daqui pra frente pode ser cobre aqui. Vou ficar gastando também todo o meu... Aqui, nessa bomba. Não. Nada a ver. Essa aqui é do... É, no caso, esse sensor tá certo. Esse sensor aqui tá errado. Se esse aqui é pra ligar o hidrogênio... Este cabo, ele vem aqui, ó. Nesse sensor. É o do hidrogênio, esse aqui. Mas é sensor de elemento de cana aqui, igual. E aí eu preciso de mais uma memória alternada. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Ah, vou ter que pôr aqui mesmo. Não vou ficar pensando onde eu vou colocar um melhor lugar pra pôr isso aqui, não. Esse aqui é o mesmo sinal, que é o sinal do vapor. Não, Marcela, aí você também se vacilou, né? Faltam coisas ainda aqui, né? O que falta aqui? Esse aqui é pra ir pra brecha. Esse aqui é pra ir pra brecha. Então aqui em cima já é o... É a cabine, a cápsula de comando. Desmonta isso aqui. E desmonta isso aqui. Porque aqui não deu ainda, deixa eu desmontar mais esse. Esse aqui... Esse sensor aqui... Ele é o reset desse. Esses dois compartilham do mesmo source, né? Da mesma fonte. Só que o reset é diferente de cada um. Então é uma fonte aqui e uma fonte aqui. E agora esse daqui... Ele é ligado nessa bomba aqui também. E agora por onde eu passo? Melhor que por aqui, né? Aqui. Acho que esse é um dos maiores problemas do Oni, mano. Você não ter mais de um layer pra mexer com automação. Mais de um layer pra mexer com os cabos elétricos. Mais de um layer pra mexer com canos. Deveria ter vários layers diferentes que você poderia controlar a quantidade. Por exemplo, o new layer. Você clicava em new layer e fazia uma nova camada de cano, entendeu? Que não ia afetar a outra camada. Assim é bem complicado do jeito que o jogo é atual. Tá vendo aqui, ó? Faria um layer pra cada foguete, ó. Já era, mano. Poderia passar todos os canos pelo mesmo lugar. Mas, infelizmente, não é possível. Se contenta com o que tem, meu filho. Ou então alguém faz um mod que... Que... Gera layers pra você... Camadas, né? Pra você poder... Peraí, cadê? Sensor de elemento gasoso. E vai aqui. Esses blocos aqui vai dar muito ruim. Eu consigo trocar o material? Consigo. Vai derreter tudo, né? Esse chumbo aqui embaixo que vai derreter no primeiro lançamento. Certo? O foguete deve ter voltado já. 97%. Esse botão já posso desligar agora. E aí, o que vai acontecer quando esse foguete pousar? Ele só vai carregar o... Como é que é o nome? Ele só vai carregar o oxigênio líquido depois que esse aqui terminar. Porque a preferência, a prioridade... Tá vendo? A prioridade é do... Desse aqui, a prioridade. A prioridade é dele. Quanto falta pra isso aqui encher? Ah, já tá em 1.400 já. Como é que tá aqui a produção? A produção tá ok. Olha aí, ó. Tá bem de boa. Tá bem tranquilo. Hidrogênio já entrou em condição quase de vácuo aqui, ó. Se eu colocar aqui na visão de gás... Tá vendo? Você já vê pontos que criam vácuo já aqui, ó. Aqui é vácuo. Aqui é hidrogênio. Só que o mais importante é aqui em cima. O mais importante é essa parte superior aqui, ó. Tá vendo? Que a pressão tá em 3 quilos, ó. 7 quilos, tá vendo? A pressão vai aumentando conforme vai puxando pra cá, ó. E aí, quando chega aqui... A pressão tá tão baixa que quando bate aqui nessa área aqui, ó... Já vira água na hora. Aqui tá congelando, né? Tem um ponto aqui que tá congelando, mas eu não sei se vai ter algum problema. Acho que não. É... Deixa eu desligar essa bomba manualmente. E colocar esse sensor aqui pra 1 quilo também. Antes que eu esqueça e comece a puxar hidrogênio à toa. Preciso de energia. Pra ligar essa bomba. Beleza, já foi alternado aqui. Ok. Acho que aqui agora é aquela prioridade 10 bonita, né? Fazer tudo funcionar. Muito rápido eles vão construir. Os duplicantes estão extremamente eficientes. E com esse foguete eu já consigo ir pra... Pra fenda, né? Pra bacha temporal. Tô quase... Não, não tô quase nada. Ainda falta bastante. Analisar o objeto. E aí eu posso começar a carregar os... Porque demora, né? Pra produzir hidrogênio por isso tudo aí, demora. E aí eu faço aqui uma automaçãozinha. Não faço porque ela vai ficar ligada de qualquer maneira. Aí eu teria que ligar numa porta O, né? Numa porta End, quer dizer. Pra não ficar puxando de gramas aqui de hidrogênio. Como é que tá vazão aqui? E se eu colocasse outra bomba aqui? Pra puxar de 2 em 2 kg pra cá pra dentro. Pra não ficar puxando também só de... Tá vendo? 500 gramas aqui tá entrando. A pressão aqui tá grande, ó. Tem 20 kg até lá, ó. Até aqui tem 20 kg. Eu fiz isso pra ir resfriando, tá? A ideia aqui é ir resfriando, tá vendo? Vai resfriando conforme vai... Vai vindo pra cá. Mas eu acho que a vazão aqui acabou ficando meio baixa. Eu não sei se vai ser o suficiente aqui essa vazão. Aqui tem o suficiente pra encher 3 tanques, tranquilo. Então eu não preciso, acho que, muito me preocupar no momento. Mas eu acho que seria interessante eu trocar. Lá eu coloquei 20 kg a pressão, né? Pra acumular 20 kg de pressão. E aqui eu colocaria pra puxar 2 kg pra dentro. Ninguém vai conseguir chegar aqui pra construir, é claro, né? Mas assim consegue. Já passa um cano aqui. Então já tá tudo certo. Vamos fazer o teste? Vamos usar alerta amarelo ainda aí. O que é que ficou com alerta amarelo? Sobreposição de porta? What? Não é. Vou tirar só a memória. Aqui eu configuro pra vapor. Gás irrespirável. Vapor. E aqui eu configuro pra oxigênio líquido. Oxigênio. Pronto. Pronto. Quando bater aqui, tem que desligar lá. Vai inverter esse sinal e vai desligar a bomba que tá trazendo o oxigênio. Porém, a bomba vai continuar ligada. Né? Por quê? Porque talvez eu acho que eu cometi um erro. Porque aí nunca vai parar de puxar a prioridade pra lá. Então eu tenho que criar uma automação aqui pra fechar a válvula. Então aqui eu preciso de uma válvula. Não pode ser uma ponte. Aqui deveria ser uma válvula. Então a ponte tem que ser aqui. Nossa, esse cano tem que passar direto. Vacilo, vacilo. Porque tá um foguete pra cada lado. Quando tá os dois do mesmo lado, beleza, né? Ela não consegue chegar aqui? Não. Essa ponte de retorno, ela passa a ser uma ponte dupla. Ficou algumas coisas aqui com... Legal, não alcança. Essa ponte aqui tem que ser uma ponte dupla. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu tô fazendo a coisa certa ou eu tô... Tô me excedendo aqui. Não, a prioridade sempre vai ser pra cá. Mesmo que desligue e volte, nunca vai parar de puxar pro lado de cá. Um ponto foco pra finalizar isso aqui. Acabando já. Dois setecentos, ele vai desligar a bomba. Tem que fazer isso aqui logo antes que eu comece a soltar o oxigênio pro lado errado. Essa ponte... Ela passa a ser aqui. E essa ponte é aqui. E esse cabo, esse cano aqui sai. Não, Marcelo. Não sei de besteira. Meu Deus. O que eu fiz? Não era pra ligar... Esse cabo aqui. Esse cano, desculpa. Aqui vai ser um... Um interrompedor. Esse cano aqui, ele é só pra puxar um biquinho pra cá. Não era pra grudar ali em cima. Aí, é assim, ó. Porque aqui vai ser um... Um interrompedor. O que que vai desligar? Esse interrompedor. Peraí, não era pra isso que tá acontecendo. Preciso de uma ponte aqui. Que zona! Isso que dá, fazendo a hora. Não é pra ir pra cá. É pra ir lá pra baixo. Qual é o problema aqui que tá acontecendo? O problema é que a bomba desligou. Mas ela deveria estar ligada e ir puxando pra cá. Resetou aqui, ó. Resetou aqui. Agora, com a bomba desligada, eu desconstruo essa bomba. Essa bomba não. Essa ponte. Aqui vai vir um interrompedor. Não faz, se é de aço, não. Ah, isso não é problema nesse mapa. Pode ligar aqui. E o que que vai automatizar isso aqui? Ah, legal. Já tem uma coisa automatizando ele que seria... Ô, meu saco. Péssimo lugar, né? Vou botar isso aqui tudo. Já posso começar a puxar hidrogênio? Aparentemente, sim, ó. A automação do hidrogênio já tá tudo certo, já. Acho que eu vou ligar. Se der ruim, a gente vai descobrir agora. Puxa. Vamos ver. Bastante hidrogênio, né? É, no final das contas aqui deu na mesma. Aqui acaba ficando em... Sob a pressão. Tá bom, tem bastante hidrogênio aqui. Vamos ver. Começou a puxar. Não? Ah, faltou dar o start. Sempre esqueço. Sempre esqueço do motor de partida. Vamos, gente. Sem travar. Obrigado. Motor de partida. Tá ótimo. Vamos aguardar agora. Finalzinho do episódio. Vamos ver se a gente consegue começar a alimentar aqui o hidrogênio pra já deixar no esquema. Aqui é hidrogênio. Eu coloquei material errado aqui, né? Ou não tinha colocado nenhum. Aqui é hidrogênio. Não é oxigênio aqui, mano. Hidrogênio. Acho que eu tinha feito besteira. E aqui eu já posso desligar. Ah, esqueci de pôr. Ó, não tem nada que dê problema aqui, ó. Ele não tá deixando eu colocar aqui, ó. Xiii. Que doideira, mano. Não tô podendo... Será que é por causa dessa ponte aqui? É a ponte. Mas não deveria ser. Vou fazer o seguinte. Vou puxar isso aqui um bloco pro lado. Não deveria ser. A ponte não tá deixando eu... Sei lá, mano. O que aconteceu aqui. Liga aqui, né? Já pra começar. Gente, tem que construir aqui. Não funciona o negócio. Aí, boa. Começou a puxar hidrogênio. Vamos ver se tá tudo certo com o sistema. Não tá muito bom visualmente, mas vai funcionar. Deveria, pelo menos. Subiu aqui. Começou a carregar. Vai carregar o primeiro, o segundo, o terceiro. Depois vai chegar aqui e vai bater no reset. O reset vai desligar a bomba que leva até lá, certo? Beleza. O que que é que vai manter esses daqui funcionando? Isso aqui... Eu vou colocar uma ponte grande aqui de... Aqui eu posso. Eu vou trocar isso aqui. Isso aqui vem aqui. Isto aqui... Vem aqui. Isto vem aqui. Isto vem aqui. Dez. E isso aqui... Este sinal aqui... É o mesmo da bomba lá embaixo. Então enquanto a bomba estiver funcionando, este sinal tá verde. Quando esta bomba aqui desligar... Acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Já, já eu vou descobrir. Vamos lá. Finalizar o episódio. Bom, o hidrogênio já funcionou. Vocês já tem certeza. Mas eu quero saber se a automação aqui ficou certa. Ligou a bomba aqui. Essa bomba vai... Ai, meu Deus do céu. Não puxa agora, não. Tem passagem? Ok. É, tá desligado. Tem que abastecer o outro lado lá. Acho que eu liguei na memória errada, né? Ah, não. Liguei na memória errada. Desconecta aqui. Esse aqui é o que carrega isso. Então é nessa daqui. É essa que carrega o oxigênio. Então tá certo. Eu vou fazer isso aqui que eu quero que realmente o oxigênio volte pra cá de novo. Pare de abastecer o de lá. Porque eu quero ver se funcionou a automação. Ah, vai dizer que quebrou as portas aqui de novo, mano. Tá embaçado, hein? Depois da última atualização... Ficou meio estranho esse negócio das portas aqui, viu? Nossa, lá na base tubular dá tão perfeito. Deixa eu ver aqui. Agora tem que ter aberto aqui o sistema. Vamos ver. Ó, abriu. Certo? Vai subir. Ele vai identificar que já tem e vai desligar. Desligou. Ele desligando... Automaticamente parou... Isso aí, ó. Parou de mandar pra cá. E aí manda pro lado de lá. É isso que eu quero, ó. E agora esse oxigênio líquido volta pra cá pelo retorno. E... Tum! Cai aqui dentro de novo. E aí enche o foguete de lá. Tá vendo? E esse interrompedor aqui tá controlando pra qual lado que vai. Ih, sou aterrado. Aterrado não, né, mano? Aterrado é mancada. Peraí que aconteceu alguma coisa errada aqui com o meu sensor. Ele não poderia ter ficado verde de novo. Por quê? Isso... Ah, tá. Esqueci de desligar aqui, ó. Foi mal. Peraí, quando passar o oxigênio aqui de novo, ele vai identificar outra vez. E aí ele vai desligar a automação. Beleza. Vai fechar o interrompedor. Aí, agora sim. Agora tá certo. Eu esqueci de desligar o... O motor de arranque aqui, ó. Certo? E aquele interrompedor lá só vai abrir quando identificar vapor aqui, ó. Só assim. Carol, o tamanho de fome? Por quê, mano? Tem 10 milhões de calorias só, Carol. Só 10 milhões. Ok, acho que é isso. Tá ótimo. Tá carregando ali já o hidrogênio, ó. Perfeito. Não ficou muito legal visualmente os canos... Ih, caramba. Deu ruim aqui. O que aconteceu? Ih, deu retorno. Não, peraí. Não pode voltar, não. Meu Deus. O que aconteceu aqui? Deixa eu desligar manualmente essa bomba aqui. Pra parar de puxar de qualquer maneira. Essa aqui pode deixar que essa aqui não tem nada a ver. O problema é essa aqui, ó. Ela... Ela... Mano, não pode entrar oxigênio aqui nesse... Eu quero saber o que aconteceu aqui. Também eu fiz uma bagunça tão grande, né? Vou arrumar isso aqui. Mas beleza. Deixa pro próximo episódio que a gente arruma isso aqui já no próximo episódio. Então, beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí